Qual fundador da Apple pede que pessoas abandonem o Facebook? Está fora da rede social desde o ano passado, estive em um osniac. Criticou a falta de privacidade e os lucros das empresas com a venda de dados dos usuários. Existem muitos tipos diferentes de pessoas e para alguns, os benefícios do Facebook vale a perda de privacidade. Mas para muitos como eu, a minha recomendação é para a maioria das pessoas, é que você deve descobrir uma maneira de sair do Facebook. Steve fala que os usuários fornecem todos os detalhes de suas vidas para o Facebook e o Facebook lucra muito. Os lucros são todos baseados nas informações dos usuários, mas eles não recuperam nenhum dos lucros. Todos sabemos da falta de privacidade que nós temos a partir do uso do Facebook e as pessoas fazem até piada com isso no próprio Facebook. Mas é realmente, às vezes, perigoso, porque você não pode ter mais segredos diante do que você acessar. Pode ser bem perigoso. Fica a dica. Tchau!